Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Funcionários comemoram a volta de Maria da Paz. Amadeu explica o seu plano de trabalho na fábrica para Márcio. Sueli pede perdão a Maria da Paz por sua traição. Fabiana ameaça Agno, mas Leandro defende o companheiro. Kim convida Theo para trabalhar com ela fora do país. Vivi e Beatriz se recusam a ajudar Fabiana que se desespera. Regis conta a Maria da Paz sobre sua visita a Jô. Maria da Paz pede que Amadeu recorra à sentença de Jô. Theo perdoa Jô. Roque recebe uma nova proposta de luta. Liris se declara para Tonho. Agno oferece a Maria da Paz o apartamento antigo em que morava. Zé Hélio volta a trabalhar na fábrica. Vivi combina sua fuga com chiclete. Fabiana pede ajuda a Evelina e Antero para retornar ao convento. Amadeu pede redução da pena para Jô. E aí Legenda por Sônia Ruberti